Fala galera, beleza? Gol da semana de volta aí E o gol que vai começar aí é o gol meu aí, mano GG O goleiro saiu meio estranho, o Paulo espirrou Beleza, eu vou falar pra vocês, se você quiser participar, aparecer no vídeo É só mandar mensagem pra mim, o meu telefone vai estar aí Embaixo nas descrições, vai me mandar um zap, beleza? E aí ó, vamos lá com o escanteio Sou especialista em bola parada, escanteio, faço gol direto Cruzou e voleio, golaço, estilo Bebeto, um golaço Samu Castileiro, um golaço Ó, show de bola Sem chance pro goleiro Precisão aí, mano Eu sou muito bom, mano, bater no escanteio, fala sério Eu faria FC Bater a falta aí com o Messi Uma currona na bola, um golaço Aonde a coruja dorme, menino? Um golaço A comemoração do menino maluquinho Abraços amiguinhos E é isso aí Olha o replay Perfeito Perfeito Um golaço Lembrei até do Marcelinho Carioca aí, que batia falta, ó Precisão E agora, o Zielkei no 80 Jogando o X1 aí com o seu amigo Kawan 111 BR Mano, foi meio estranho aí O cara correu pro lado errado Aí Beleza Inverteu a jogada Tocou Lançou Benzema Golaço Golaço de esquerda Um golaço Bateu de primeira Alucard XBZ Jogando o seu FIFA 20 Cruzou Zagueiro espirrou Dominou com a coxa Virou Bateu Golaço Um golaço Perfeito Comemoração aí Meio mala Marrento Ei mala Ó Um abraço Amigo No comemora com a galera Eu sou foda Um golaço aí do Luciano Alucard Difícil criticar o goleiro Olha como que ele bate aí Que ele vira Gira e bateu Da hora Ó Ainda empate nos dedos do goleiro aí Ô menino feio Bustilho 54 Vai cruzar na área E um golaço de bicicleta Perfeito Perfeito Golaço do Bustilho É o nosso gol mais bonito aí da semana Comemoração de unicórnio E se você quiser aparecer aí nos gols da semana Só mandar aí a mensagem pra mim Beleza? No WhatsApp Que vai estar nas descrições do vídeo Vou deixar meu e-mail também Tá bom? E é isso aí Valeu Falou Dá like aí no vídeo aí Compartilha E é nóis Valeu